Você esteve na Mansão Maromba também, né? Ai, tive. Nossa, foi incrível. Passei um tempo ali, foi pouco tempo. Mas, assim, eu aprendi muito com eles, porque, na verdade, o YouTube é uma coisa muito nova pra mim, sabe? Eu não tinha vivido isso ainda, sabe? Viver, vencer a isso. E foi bem legal. Assim, era uma rotina muito legal lá dentro, porque tem horários, tudo certinho, sabe? Pra acordar, fazer as coisas. Ah, tem? Como é que é que funciona lá? Me conta que eu sempre ouvi falar. Inclusive, eu até convidei outro guru pra vir aqui. Ele falou assim, vai lá na mansão antes. Eu pô, já é, né? Mas ainda não tive tempo de me aprofundar como é que é. Tem que ficar uns dias lá mesmo, é isso? É, tu fica lá. Eu fiquei lá. Tipo, dorme? Dorme lá. Tu dorme lá com o festival. Quantos dias você ficou lá? Eu fiquei em torno de 15 dias, acho que foi. Ah, bastante tempo! Mas foi, assim, uma experiência, assim, maravilhosa pra mim. Vou levar pro resto da vida, assim, conheci todos eles. Pessoas maravilhosas que conheci o Cremozinho. Uma pessoa incrível, assim, demais. A gente até gravou junto alguns vídeos. O Toguro também é uma pessoa sensacional. O cara, tipo, ele é o que ele mostra mesmo nas redes sociais, sabe? Uma pessoa do bem mesmo. E eu gostei muito, assim. Então, as pessoas também lá, as meninas que também são os personagens de lá, que é a Japa, a Raíssa, que já são personagens mais antigos, né? Nossa, são tudo pessoas maravilhosas, sabe? Só tem que agradecer essa oportunidade. Foi bem legal vivenciar aquele... Acho que, pra mim, foi bom pra aprender bastante, assim, com eles em relação a YouTube, sabe? Até floresceu um pouquinho mais, assim, essa parte, sabe? Artística, assim, quando eu tava lá. Foi bem legal. É aqui em São Paulo a munição mesmo? Isso, é aqui em São Paulo. Ah, esqueci o nome do local que fica. Mas é na cidade, ou? É na cidade aqui mesmo? É, morro alguma coisa, não lembro. 15 dias? E aí, o que que... Tem a rotina essa, né, que você falou? É, tem uma rotina, assim, tem... É bem legal, assim. O pessoal trabalha mesmo, assim, sabe? A gente passa o dia fazendo vídeo, fazendo gravação o tempo inteiro. Pro YouTube, pro TikTok... Isso, é o tempo todo gravando. Ah, é intenso, então, a rotina lá? É, é intenso. É, tipo, tu acorda e passa o dia inteiro gravando. Aí vai até... Até a noite, até a madrugada gravando. Nossa, puxado, hein? Não, mas é muito legal. Tipo, é uma coisa muito legal, assim, que vale muito a pena fazer, sabe? Porque tu aprende bastante, assim. É muito de boa. Também a academia que tinha lá, nossa, sensacional, né? É top a academia? Nossa, muito boa. Os equipamentos maravilhosos, né? Pra quem curte, assim, nossa, ficar... Também lá vai bastante pessoas já conhecidas também, né? Bastante famosos, meninos que cantam, né? Os MC também, é muito legal. Aí tu tem todo esse contato com eles também, assim, é... Fica todo mundo ali, sabe? De boa, assim. É uma coisa bem legal mesmo. Ah, que bacana!